Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ivone e seja bem-vinda aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje eu trago um vídeo um pouquinho diferente para vocês que estão acostumados aí com a nossa lida na horta, né? Mas o vídeo de hoje não deixa de ser muito importante, gente. Hoje eu trago para vocês um xarope caseiro e excelente para você que está com tosse seca e também com tosse com catálogo. Gente, eu estou falando para vocês porque esses tempos agora começa essa mudança de clima e é que as crianças, eu, o Daniel também, a gente fica muito com a garganta ruim, com tosse seco, com peito cheio e às vezes a gente compra xarope e o xarope não resolve. Então eu aprendi essa diquinha de hoje que maravilhosa, essa receita espetacular, espero que ajude vocês também, tá? Hoje eu vou passar direitinho a receita para vocês e também o modo de utilizar. Então depois da vinheta, segue aí com o nosso vídeo. Pessoal, então vamos lá, gente. Eu vou apresentar para vocês aqui os ingredientes que vocês vão utilizar, tá? Vocês estão vendo que eu estou rouca? Então esse xarope aqui, para quem está com rouquidão também, é maravilhoso, gente. Nós vamos utilizar uma cebola média, tá? Ficada assim. Eu coloquei aqui três dentes de alho, médio também. A cebola e o alho, vocês podem colocar com casca e tudo, que a casca também tem benefícios aí muito importantes nesse xarope, tá bom? Vamos colocar gengibre. A quantidade do gengibre aqui eu coloquei um gominho, tá? Um gominho médio. Cortei assim em lâminas, ó. Vamos utilizar também agrião, tá? Um agrião máximo de agrião, lavadinho. Aqui nós temos também cravo da índia, um punhado de cravo da índia. Canela. Quatro ou três pauzinhos de canela. Casca de um limão. E casca de uma laranja. Aqui em casa, gente, olha, eu sempre guardo as cascas de laranja, deixo desidratar direitinho, ó. E guardo elas assim sequinha, tá? A de limão também você pode fazer a mesma coisa. Seguindo aqui com nossos ingredientes, a gente tem uma xícara de açúcar. O suco de uma laranja. Uma laranja grande. E aqui, ó, nós temos cinco colheres de mel. Mel puro, tá, gente? Isso é muito importante. Agora nós vamos pro próximo passo, que é preparar o nosso xarope. Aqui, pessoal, ó, eu já deixei aqui a minha panelinha de pedra, porque quando você utilizar a panela de alumínio, pode soltar alguma substância ali que vai interferir aí na eficácia do xarope. Então eu vou utilizar a nossa panelinha de pedra, já coloquei pra esquentar. E vou utilizar também, ó, adoro, gente, essas colherzinhas de madeira, né? Colher de pau, adoro pra fazer as nossas coisas aqui em casa. Então, eu vou começar aqui, ó, queimando a nossa açúcar. Queimando não, né, gente? Vamos fazer o caramelo. Olha só, pessoal, ó, já caramelizou, ó, o nosso açúcar. Já tá bem marronzinho. Cuidado pra não deixar queimar muito, tá, gente? Deixa ele marronzinho assim, ó. Agora a gente vai colocar os nossos ingredientes. Primeiro a gente vai colocar o gengibre, ó. Escutou o barulhinho, ó? Ó, esse barulhinho é importante, porque a gente precisa que o nosso gengibre dá essa fritadinha pra soltar os nutrientes aqui pro nosso xarope, gente, ó. Em seguida, vamos colocar o alho, ó. Se você quiser colocar as casquinhas, como eu falei também, lavadinha da cebola e do alho, também é bom, tá? Gente, olha o cheiro. Hum, só o cheiro já é gostoso. Procurem colocar na sequência que eu tô colocando aqui, tá? Então, já foi o gengibre, o alho. Agora a gente vai colocar a canela, ó, com a quebradinha, né? Os quatro pauzinhos de canela. Mexe, continua mexendo, tá, gente? Ó, a canela de barra a gente tem que tomar muito cuidado, porque elas queimam, né? Muito rápido. Vamos colocar agora o punhadinho de cravo, cravo da Índia. Continua mexendo, ó. Em seguida, a gente vai colocar a nossa cebola. Eu tô colocando a cebola roxa aqui, mas você também pode colocar a branca, se você tiver aí e não tiver roxa, tá? Tanto faz a cebola. A canela, pode colocar também a canela em pó, tá bom? Então, se você não achar a canela em pau, em alguns lugares é bem mais difícil achar a canela em pau. Em seguida, vamos colocar a nossa casca de laranja e a casca de limão. Vamos continuar mexendo sempre, tá, gente? Mexer pra misturar bem aqui, ó. Pra soltar os nutrientes das cascas de laranja com o limão que a gente colocou aqui agora. Vamos deixar aqui uns dois minutinhos fervendo aqui no açúcar, né? Na água da cebola. Só pra soltar um pouquinho dos nutrientes aqui da laranja, da casca de laranja e da casca de limão. Olha, gente, o cheiro dá tão gostoso. Nem parece que é o xarope. Agora, deu essa fervidinha e nós vamos acrescentar o suco de laranja. Suco de uma laranja, gente. E tá vendo esse copinho que eu utilizei pra medir o suco de laranja? Pra medir, não. Pra colocar o suco de laranja? Vocês vão colocar a mesma quantidade que deu o suco de laranja de água. Então, vamos acrescentar, como a gente teve um copinho de suco de laranja, vamos acrescentar a mesma quantidade de água. Sempre mexendo, tá? Coloca os ingredientes, mexe bem. Gente, esse xarope aqui é muito bom, muito bom. Eu sempre faço pro Caleb, que essa mudança de clima repentina aí sempre nos pega desprevenido, né? E as crianças é o que mais sofre. Então, gente, é muito bom. Eu fiz a primeira vez, assim, sem muita fé, sabe? Como funcionou pra mim, eu tô passando essa receita pra vocês. Você que nunca fez, experimenta, gente, fazer. Porque vocês vão gostar, vai ser muito bom, vai ajudar muito vocês aí. Olha, agora nós vamos colocar o nosso agrião, tá? Ele dá uma murchadinha, eu vou apertar aqui pra cá. Ó. O agrião é muito bom, né, gente? Pra resfriar. Salada de agrião também é deliciosa. Olha a textura, gente, aqui dentro, ó. Tá vendo? Tá uma aguinha, ó. Mas vai chegar no ponto do xarope, tá bom? Casca de laranja é riquíssima. Em diversos nutrientes pra saúde. Se vocês quiserem dar uma aprofundada aí, estudo um pouquinho sobre a casca de laranja, muito bom. É, faz pouco tempo que eu tô fazendo uso dela. Mas depois que eu descobri, eu sempre deixo secar as casquinhas e guardo. Pessoal, agora, ó, já levantou fervura. Murchou aqui os nossos ingredientes, o agrião. Agora nós vamos colocar o mel. Olha que delícia de mel, gente. Olha isso. Aqui tem mais ou menos cinco colheres de mel, como eu falei pra vocês. Agora nós vamos acrescentar o nosso mel aqui, ó. Tem umas pessoas que não gostam de ferver o mel, gente. Mas as receitas que eu faço com o mel fervido, sempre tem funcionado. É receita de vovó mesmo, receitas antigas. Então tem funcionado desta maneira. Se você não quiser ferver o mel, depois que o xarope estiver pronto, morninho, você acrescenta o mel, tá bom? Mas a receita mesmo aqui, genuína, é com o mel na fervura mesmo, tá bom? Gente, olha só. Tá levantando a fervura, olha. Agora aqui, nesse ponto, eu vou deixar ele ferver aqui pra dar uma reduzida e chegar no ponto de xarope. Ficar mais grossinho esse líquido aqui, tá bom? Então aqui, ó, eu vou tampar. Prontinho, ó. Tem um suspirozinho ali na tampa. E assim que passar os cinco minutinhos, eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Pronto, gente, olha só. Vou desligar o fogo agora, ó. Deu uma reduzida legal. Agora eu vou deixar esfriar o nosso xarope. Porque a gente tem que guardar ele em um vidro, tá? Um pote de vidro mesmo, tá? Tampadinho direitinho. Já eu passo mais informações pra vocês, tá bom? Então vamos deixar esfriar. Gente, olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a textura, ó. Ó. Tá bem mais grossinho. Conforme vai esfriando de tudo, vai ficando grossinho, tá? Então agora, ó, eu vou separar aqui essas castas. Deixar ela escorrendo o xarope em outro potinho. O que sobrar, vou pôr no vidro pra mostrar pra vocês. Ó, aperta, tá, gente? Que sai bastante aqui ainda. Essa daqui, ó. Sabe o que eu faço com esse bagacinho que sobra aqui? Ó lá no fundo o xaropinho, ó. Esse que sobra aqui, depois eu levo ele pra leiteira de novo. E eu faço o chá e tomo, gente. O chá é maravilhoso também. E ajuda bastante contra esses sintomas que eu te falei. Que é da tosse, esfriado, né? Gripe. Gente, é maravilhoso esse xarope. O Caleb sempre toma ele. E olha, assim, criança não gosta muito de tomar remédio, né? E o Caleb, nossa, gosta demais desse xarope. Ele acha que é mais gostoso do que o da farmácia. E, sinceramente, gente, eu dou esse xarope pro Caleb. Após três dias, já solta aquela catarreira. O peito já vai ficando mais leve. Aí ele até fala, mamãe, já melhorei. Já não tô sentindo mais nada. Então, após o uso, as pessoas sempre perguntam, quanto tempo? Aqui em casa, três dias de uso já começa a melhorar, tá bom? Aqui, gente, ó. Vamos colocar na nossa panelinha tudo aqui, ó. Olha lá embaixo pra vocês verem, ó. Prontinho, gente. Olha só, tá aqui o nosso xarope. Gente, pra tosse seca, pra tosse com catarro, é maravilhoso. Eu costumo ter muita tosse seca. E eu tomo três vezes ao dia uma colher de chá, tá? Tomo de manhã, depois do almoço e antes de dormir. Depois de três dias, a tosse já cessa. No primeiro dia, já começa a cessar devagarinho. Com três dias, você já vai ficar livre da tosse. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que esse xarope ajude você aí. Deixa aqui nos comentários, depois que você fazer, se deu certo, que eu quero saber, tá? Eu tenho certeza que vai dar, mas o seu depoimento aqui é muito importante. É, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Grande beijo, gente. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho